A honra, a força e o poder ao rio, Jesus, o louvor ao rei, Jesus, a glória. A honra, a força e o poder ao rei, Jesus, a glória. A honra, a força e o poder ao rei, Jesus, a glória. E registrar esse pedacinho aqui pra vocês, pra vocês verem que aqui tem algum buraco. Já passei por alguns ali atrás, já era porque era registrado, mas só que eu tava usando o telefone pra outra coisa, né? Então aí já não tinha jeito de gravar o aparelho, mas é isso mesmo. Não tem como gravar também ao mesmo tempo, né? Eu gravo um pedaço daqui pra lá, de lá pra cá eu gravo outros, né? Outros trechos que eu não gravei, aí eu vou passando aí pra vocês. Mas eu quero aproveitar porque as imagens estão muito bonitas, né? As imagens estão muito boas nesse horário, né? Olha isso aí. As imagens puras, limpas. Nem que o céu não tá com muito sol não, viu gente? O céu não tá muito claro não, tá um pouco escuro. Mas a imagens tá clara, tá nítida, né? Então eu gosto quando tá nítida assim, que aí eu gosto de gravar. Pra deixar aí a visibilidade mais bonita pra vocês, né? Aqui a gente tem que fazer o melhor, não é mesmo? Então, eu continuo registrando aí. 10,116, né? Hoje é dia 2 do 4. Eu gosto sempre de datar tudo, viu gente? Datar tudo pra vocês. Agora já é de tarde, já umas... Deve ser umas 3 ou quase 15 horas. Ou quase 16 horas. Porque o meu painel, eu pedi abrir a hora de serviço lá e eles não mexeram, sei lá. Essa empresa, vou te falar, essa empresa não, né? O funcionário é responsável pela área da elétrica, mecânica, tá deixando de desejar. Então, vazamento na roda ali, foi tirado. Tudo bem. Agora, vamos ver se não vai vazar mais. Já foi tirado 3 vezes. Aí, e a luz do painel aqui tava acesa. Viajei a outra, viagem todinha. Freio, né? Freio aberto. Mas aí o menino mexeu lá. Ficou ontem o dia todo na oficina. Eu pensei em chegar hoje lá de manhã, 5 horas pra mim sair de 5 horas da manhã. E eu imaginei chegar lá, o caminhão tá prontinho, né? Sem a luz do painel, né? Tudo bonitinho, funcionando. Mas quando eu vou funcionar ele, eu vejo que nada disso foi feito. Tirou, faz a mesma roda. Mas a luz do painel, o que incomoda tanto, não tiraram, não fizeram. Aí o que eu fiz? Esperei ele chegar. Ele chegou 7 e meia da manhã. É, 7 e meia, não. 6 e meia da manhã. Aí falei com ele, não gostou, mas também deu uma dura nele, né? Porque tem que estar uma dura, aí precisa ir lhe pago pra fazer o suficiente, né? E aí ele mexeu com a mal vontade da nada, mas mexeu aí, colocou o aparelho aqui, descobriu que o problema é estar na roda que tava vazando, né? O freio ABS. Que é óleo, né? Óleo que vai lá no sensor. E aí acende aqui no painel pra mostrar que tá com problema. A roda tá moiada. Tem que corrigir. Aí ele mexeu lá, apagou, apagou. Sai na portaria, acendeu tudo de novo. Aí disse, agora não vou voltar lá mais, não. E já é tarde. Né? O horário já não... E essa carga aqui é agendada. Agendada pra amanhã cedo lá, em Brumado. Então eu não posso ficar aí enrolando muito não, embrulhando muito não. Enquanto eu tinha a hora disponível, porque pelo horário que eu ia sair lá, gente, eu ia ficar com a hora disponível. Né? Pra tirar uma soneca depois do almoço, né? Tem que sobrar um tempinho assim, porque a gente cansa. Né? Ou mesmo se acontecer se um trânsito parar na estrada aí, a hora de querer você tira a outra. Mas agora esse horário pra mim acabou. Agora eu tenho que acelerar. Né? E... Aí a luz do painel tá acesa, né? Tá piscando, né? O freio ABS. Aí ele tira toda a hora. A hora que mostra no painel aqui, não vejo. A data, não vejo. Né? Sai tudo fora, porque a luz só ocupa esse espaço. Entendeu? Por isso que eu gosto de falar a hora que eu tô gravando, falar a data, falar tudo. Mas a data eu sei que hoje é dia 2, 3 e 4, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de datar tudo. Datar tudo pra vocês saberem aí o dia, a hora que eu fiz o vídeo e a estrada que eu passei e o local, né? Igual aqui, ó, nós vamos subir aqui uma serrinha e vai sair em Pato Paraíso. Né? Foi aonde eu quebrei aqui o dia, a correia estourou, foi ali embaixo. Lá voltei, vim andando devagarinho aqui, parava, esquentava, parava, esquentava, parava, esperava esfriar até chegar lá em cima onde o telefone funcionou. Eu consegui falar com o mecânico e ele veio me socorrer aqui, ó, nessa ladeira aqui, ó, até aqui eu consegui vir, ó, sem deixar esquentar, o motor esquentava e não parava, não deixava passar no limite não, porque senão cola os anéis, tudo, estraga o motor do caminhão. Aí eu parei aqui, ó, exatamente aqui, ó, aí, ó, parei aqui, e aí, ele me acanou, aqui deu ar no telefone, liguei, ele veio e me socorreu. E aí, é o dia todo, né, por causa de uma correnta. Então, eu quero deixar aí registrado pra vocês, pra vocês verem aí os buraquinhos que estão formando aí, ó, se bem não choveu, né, só nebrinou, né, gente? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe mais essa viagem, abençoe os meus inimigos, abençoe os meus amigos também, que os meus inimigos, Pai, eles possam me acompanhar e ver a luz do Senhor brilhar em mim. Porque onde está a luz, Pai, as trevas têm que sair fora. Então, se eles, vendo a luz em mim, a Tua presença vai se comunicar com eles, e eles possam, podem ser libertos aí do seu ódio, do seu rancor, do seu orgulho, e o seu nome ser glorificado na boca deles, Pai. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de convencer o homem do pecado, ele tem poder de convencer o homem para se convencer. O Espírito Santo de Deus, é ele, é ele que nos convence de toda a nossa imusura, né, para que nós possamos lavar, limpar, e servir a Deus em espírito e em verdade. Então, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, abençoe mais essa tarde, abençoe mais esse final de dia, já está quase findando, né, e já vem a noite, abençoe a minha viagem para que eu possa fazer ela devais a Tua graça, devais a função da proteção divina, e assim poder usufruir do poder do Senhor que está sobre a minha vida. Coloca a Tua palavra na minha boca, coloca a Tua palavra no meu coração, que a minha voz seja a Tua voz, que as minhas palavras sejam a Tua palavra no coração, na mente e no espírito daqueles que há me ouvir, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui é Pato Paraíso, aí, ó, entrando aqui agora, passando aqui para o Pato Paraíso, quer deixar uma lua especial para todos do Pato Paraíso, inclusive meus seguidores, né, tem vários aí, né, e quando eu consigo lembrar o nome deles, eu falo o nome deles, mas quando eu não consigo, eu vou falar, mas aí você sabe que eu estou falando de você, né, você sabe que eu estou falando de você, porque, porque você me segue, está sempre falando, olha, manda um alô para mim, aí eu mando, mas só que quando eu lembro o nome é amém, ó, quando eu não lembro, me perdoa, tá, mas, mas, está aí, um abraço especial para cada um de vocês aqui de Pato Paraíso, viu, alô, você de Pato Paraíso, recebo meu carinho, meu abraço, a minha consideração, a todos vocês aí, no Mordei, que é no nome de Jesus, amém, a feirinha nessa avenida aqui à direita, toda, acho que, não sei se é sábado, ou se é quarta-feira, que é feira, e estão construindo muito prédio, gente, olha aí, eu, não tinha prédio nenhum esse aqui, agora está cheio de prédio, olha aí, tem construção, outros já acabados, uns mais altos, outros mais baixos, ó, é muito prédio, agora não sei se é hotel, se é moradia, residencial, mas, muito prédio mesmo, para isso, está, a cidade, tem muito prédio, olha, não é duro, olha lá no morro também, muito prédio, a gente passa aqui, não observa, mas quando resolve observar, a gente vê que, que está em construção, muita construção, então, meus irmãos, é isso aí, vamos continuar a nossa viagem, vamos continuar a nossa, a nossa caminhada, né, e vocês vão me acompanhando aí, e, e, eu venho aqui fazer, uma palavra também, que, que vai nos orientar, e nos fortalecer, eu, eu quero falar um pouquinho, de Davi, Davi, quando ele fez o Salmo 23, né, aqui é, nossa, que barraia, o Salmo 23, ele, estava numa boa, Davi estava alegre, estava com o coração, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio, do agir de Deus, sobre a vida dele, né, inclusive, ele, ele fala, até que, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, né, cor verdes, pastos, me faz, cor verdes, e arejantes, pastos, me faz, andar, quer dizer, ele estava, quando ele fala, pastos, alimentação das ovelhas, né, significa alimentação, das ovelhas, então, ele estava satisfeito, estava alegre, satisfeito, mas Davi, quando ele chega, no Salmo 51, Davi está numa situação, agora, precária, é, o Salmo 51, ele está agora, passando aperto, né, porque, ele tinha praticado, muitos pecados, lá atrás, com Betseba, né, esposa de Urias, que era o seu comandante de guerra, né, lá em, lá em 2ª Reis, capítulo 20, versículo 12, em diante, para mim parece, ele, fala da história dele, que ele, que ele, que o Betseba, como esposa para ele, e tal, traiu, a confiança, adulterou com ela, usando o seu poder, né, porque, as residências, dos comandantes, dos capitães, dos generais, de guerra, ficavam em torno, da casa do rei, da casa não, do palácio do rei, e rei nunca morou em casa, morava em palácios, era mais alto, era bem mais seguro, e de lá, ele via tudo em volta, né, o rei tinha que ter visão, daquilo que estava acontecendo em volta, né, e em volta do seu palácio, estavam as residências, dos coronéis, dos comandantes, dos capitães, né, e ali, ele viu, ele, Israel estava em guerra, naquela época, é, Israel estava em guerra, e Davi, e Davi, em vez de estar na guerra, com os seus subordinados, com os seus capitães, generais, com os seus, com os seus homens de guerra, não, ele estava em casa, ele estava em casa, na varanda, andando para lá e para cá, e, de repente, ele viu o Bexero, tomando banho, na tua casa, que as casas, o palácio ficava mais alto, então ele tinha acesso, nas casas, dos seus comandantes, capitães e tudo mais, viu ela tomando banho, e quando viu ela tomando banho, desejou ela no coração, isso aí gente, foi o inimigo mesmo, que colocou isso, para acontecer, sabendo, aproveitando aí, a parte, aproveitando aí, a fraqueza de Davi, né, que ele estava aí, se eu tiver lá na guerra, não tinha acontecido isso, então ele estava em casa, à toa, e o inimigo, aproveitou aí, da fraqueza dele, começou aí, a mostrar os olhos deles, e ele desejou no coração, e ele usando o seu poder, da sua, da sua força poderosa, né, que ele tinha nas mãos, de rei, ele, perguntou, um dos seus moços, né, quem é aquela mulher, eles responderam, olha senhor, é esposa de Urias, seu comandante, é, traz ela aqui para mim, trouxe ela, ficou com ela, como esposa, é, o rei tinha tanto poder, que ele tomava a esposa, de qualquer um, mas isso, aos olhos de Deus, era, adultério, ele estava adulterando, né, adulterando, e ainda não respeitando, o seu comandante, né, Urias, e aí, quando ele, e a guerra durou, gente, mais de ano, né, é, os homens ficavam lá, anos, aí, quando ele, viu que ela, já estava, que ela tinha engravidado, dele, mandou com que, os moços dele, chamasse ele, mandou o informante, para ele falar com Urias, que era para vir para casa, para descansar um pouco, com a sua família, e depois ele voltava para a guerra, mas Urias achou estranho, porque, os comandantes, então, os generais, os capitães, não saiam da guerra, enquanto não acabasse, enquanto não vencesse tudo, ninguém vinha em casa, ficar com a família, é primordial, era a guerra, na vida deles, e ele achou estranho, do rei fazer isso com ele, chamar ele, para ficar com a família, mas o rei, estava, querendo mesmo, é, transferir, uma culpa, né, transferir um problema, para ele, porque, ele tinha ficado, com Betsebe, e Betsebe, agora se encontrava, gravida, e ele queria fazer o que, que Urias ficasse em casa, por oito dias, sete a oito dias, e aí, quando ela, quando ele fosse embora, para a guerra, aí ela ia aparecer, grávida, ela podia expor, a gravidez, que era do marido, que ficou lá, sete a oito dias, com ela, mas só que não funcionou, porque Deus, lá de cima, viu tudo, ele sendo o rei, ele tendo poder, tendo força, usando essas forças dele, ele segundo, escolhido, segundo o coração de Deus, para reinar sobre Israel, né, tudo isso, gente, é, há uma série, de acontecimentos, uma série de coisas, que incluem, que incluem, né, e agora, Davi, chamando a trazer Urias, na presença dele, Urias vem, e ele dá a ordem, olha, você vai para casa, vai ficar com a sua família, de sete a oito dias, depois você volta para a guerra, Urias virou para ele, senhor, rei, longe de mim, deixar meu subordinado, na guerra, e ficar em casa, e ficar em casa com a minha família, porque a guerra, era a prioridade deles, era a sobrevivência deles, né, aí, quando, daí, ele ficou na porta de Davi, não foi para casa não, ele ficou três noites, e três dias na porta de Davi, quando o Davi, viu que ele não ia mesmo, que ele não ia mesmo, para a guerra, voltar para a guerra, mandou, um informante dele, falar com os outros, os capitães, para colocar ele na linha de frente, para morrer, exatamente, porque ele não queria, que ninguém soubesse, da gravidez de Beto e Sérgio, que era de Davi, aí, ele foi e voltou para a guerra, quando chegou lá, eles colocaram ele na linha de frente, aí morreu o comandante Urias, morreu mais, os dois comandantes, o capitão, e aí vem a informação para Davi, olha, nós perdemos, o comandante Urias, o comandante tal, o capitão tal, morreram na guerra, no combate, aí beleza, Davi vai, pega a sua, a Beto e Sérgio, toma ela como esposa, aí ela grávida, e o menino nasceu, aí ninguém sabia, ninguém sabia, quem era Davi, ninguém sabia de nada, mas porém, Deus sabe de todas as coisas, você pode esconder de mim, esconder do prefeito, esconder do deputado, esconder do presidente, esconder do seu pai, da sua mãe, mas de Deus não, porque ele tem olhos de cubo e tudo vê, aleluia, mas Davi continua com a Beto e Sérgio, e o menino já estava grande, adolescente, pré-adolescente, adoeceu o menino, olha a mão de Deus gente, como pesa, tá, ah, mas Deus é covarde, coloca a doença no menino, põe sim, porque ele é dono da vida, é ele que mata, é ele que dá vida, é ele que faz tudo, é, é ele mesmo, então Deus não é covarde, nós somos covarde com ele, e ali Davi, quando o menino adoeceu de morte, Davi não comeu e nem bebeu, ele ficou jururu no seu trono, e ele não comeu e nem bebeu, e o povo observando aquilo, falou Davi, você tem que comer, não, não, ele não quis comer e nem beber, nada, ficou em jejum, aí o menino morreu, aconteceu que o menino morreu, e quando o menino morreu, ele comeu e bebeu, aí o povo perguntou, mas espera aí, olha rei, quando o menino estava doente para a morte, você não comeu e nem bebeu, jejumou, mas agora o menino é morto, e você come e bebe, em vez de lutar, fazer o luto, chorar, colocar o povo para plantear o menino, o rei podia fazer isso, e era, era costume, dele chamar aquele povo que chorava no velório, pagava, nem pagava o povo chorando no velório, mas como era rei, o rei dava a ordem, e pronto acabou, mas, o povo, isso aí não convenceu o Davi, Davi disse não, mas agora ele morreu, então não precisa jejumar mais, entendeu, então o povo achou estranho, demais, quando o Davi não comeu e nem bebeu, quando o menino estava vivo, e quando o menino morreu, ele comeu e bebeu, então o povo estranhou isso aí, mas alguns questionaram ele, aí ele falou, não, mas ele morreu mesmo, então agora não precisou, ele voar mais não, né, então quer dizer, um alívio para ele, ele achou, que ninguém ia ficar sabendo da gravidez do Betisheva, ele achou que ninguém ia saber, que esse menino era filho dele, com o Betisheva, todos pensavam que esse menino era filho do, filho de Urias, que o Urias tinha morrido, então era filho de Urias, já era adolescente, ele foi gerado na guerra, na época da guerra, então o povo calculava tudo, quando o povo calculou, ele era filho de Urias, foi na época da guerra, que ele foi gerado, aquela coisa toda, que Urias veio em casa, ficou dias em casa, tudo era amanejado gente, mas só que Davi apagou isso para o seu coração, porque o menino morreu mesmo, então não tem jeito de provar mais nada, né, Urias é morto, pronto, acabou, passaram-se os anos, aí depois de muitos anos, Deus lembra do pecado do rei Davi, e chama o profeta, e chama o profeta Natan, e diga a ele, e diz ele, ô profeta, vai no palácio do rei Davi, e diga a ele, que existia um homem muito pobre, que só tinha uma ovelhinha, e essa ovelhinha comia no prato com ele, e tinha um homem muito rico, e tinha muitas ovelhas, e era rico, e podia comprar as ovelhas que quisesse, esse homem rico, pegou essa única ovelhinha do pobre, matou, e deu de comer um convidado especial, aí o profeta Natan partiu, e quando o profeta Natan partiu, para o palácio do rei, e todo o profeta, gente, que chegava no palácio, de qualquer rei, de qualquer rei, o rei recebia ele com banquete, com alegria, é, fazia banquete, mandava matar, melhores servados dele, montava uma mesa, de pães asmos, né, que o profeta não comia pão com fermento, e ali o profeta Natan, o profeta Davi, o rei Davi, preparou para receber o profeta Natan, seja notícia ruim, seja notícia boa, seja benção, ou maldição, mas o profeta Ará, é recebido com, 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 com festas, né, com jantares, e etc, e ali o rei, preparou tudo, e quando o rei, o profeta chegou, diante do rei, o rei disse, que não queria, não queria banquete, mas que ele foi ali, para fazer, duas, uma pergunta para o rei, o rei Davi, parou diante dele, e disse, olha rei, existia um homem, muito pobre, e um outro, muito rico, o pobre, só tinha uma única ovelhinha, e essa ovelhinha, comia com ele, no prato, e ele a amava muito, e esse rico, ele tinha muitas ovelhas, e era tão rico, que podia, adquirir as ovelhas, que quisesse, e esse homem rico, pegou a ovelhinha, do pobre, matou, e deu de comer, um convidado especial, aí o rei Davi, olhou nos olhos, do profeta Natan, e disse, olha quem é esse homem, esse homem é réu de morte, traz ele aqui, ele tem que morrer, olha só gente, como que o pecado, vira contra o pecado, o feiticeiro, o pecador, e aí quando ele falou assim, Natan olhou nos olhos dele, e disse, olha rei, esse homem é você, aleluia, e Davi gente, caiu aos pés, do profeta Natan, e começou a fazer, o salmo 51, eu se eu fosse você, ia lá no salmo 51, e examinava ele, com bastante atenção, nas palavras, que Davi disse, para o profeta, o rei Davi, debruçou, sobre os seus joelhos, com a cara no pó, e começou, a pedir perdão, ao profeta, porque o profeta, era a representação, de Deus, na face da terra, aquilo que eu falei antes, todo profeta, chegava no palácio do rei, era recebido, como um Deus, como um banquete, porque ele era respeitado, era homem de Deus, veio trazer notícia boa ou ruim, mas era de Deus, porque era um profeta, e ali meus irmãos, ele, isso aqui gente, é onde passava uma rava por cima, aqui ó, é ó, tirado tanta areia aí, também vou passar também, porque ele abriu, e aqui é a faixa que permite, mas só que está apagada, mas porém ele abriu aí, aí eu passo tranquilo, mas então, o profeta, o rei Davi, começou a fazer a oração 51, salmo 51, diante do profeta, Senhor, não vires tua face de mim, ele fala gente, ele tem uma, uma parte do salmo 51, ele implora, ao profeta, como estava implorando para Deus, não retire-se de mim, o teu santo espírito, porque ele sabia, que no dia que ele perdesse, a presença de Deus, na vida dele, ele ia ser morto, porque Davi, a mão dele escorria muito sangue, Davi, ele tinha matado muita gente, ele tinha muitos inimigos, inimigos de todas as nações, porque ele passou por cima de todos, amando de Deus, é claro, Deus deu esse poder para ele, para ele vencer as guerras, para que ele pudesse, colocar o povo de Israel, sendo respeitado, é, o povo de Israel sendo respeitado, Deus deu esse poder para ele, ele passou em cima de muita gente, matou muita gente, a mão dele escorria muito sangue, então ele começou a fazer o salmo 51, clamando a Deus, para não retirar o espírito dele, que perdoasse o pecado dele, peguei contra ti, somente contra ti, peguei, e aí por diante, ele é ali meus irmãos, e ali meus irmãos, Davi fez esse salmo, com lágrimas, nos pés do profeta Natan, Deus perdoou, é claro que perdoou, mas só tem um detalhe, as consequências do pecado vêm, exatamente isso que eu falei, as consequências do pecado vêm, não acerta o perigo, terminou isso ainda tudo, graças a Deus nem ninguém, mas as consequências vêm, passaram-se os anos, poucos anos depois, o Aminon, que era um dos filhos de Davi, se fez de doente, na casa dele, e Davi, gente, teve muitos filhos, com outras mulheres, aí se fez de doente, e tinha Tamar, que era irmã dele, parte de pai, e não de mãe, que era filho de outra mulher, mas com Davi, Tamar era uma menina virgem, e as virgem, era preservada, gente, para Deus, ela só tinha, ela só tinha relação, com seu marido, quando casasse, exatamente, só quando casa, então, ela, fica virgem até o casamento, e até o casamento dela, aí ela se entrega, para o seu marido, como se estivesse entregando, para Deus, era um ritual, feito, as mulheres, as virgens judaicas, judias, as judias virgens, elas eram praticamente, ritualizadas para Deus, então, por isso que, a vingidade de uma mulher, judaica, era muito valiosa, e aí, Aminon, se fez de doente, na sua casa, se fez de doente, a ponto de, o irmão de Davi, ir lá, visitar ele, e vir na casa de Davi, e falar, olha o seu filho, Aminon, está muito doente, e se não, não socorrer, ele vai morrer, diz ele, que só vai comer, se a Tamar, e a Ivã dele, pular e fizer um rolo, na frente dele, olha você ver, olha o que é, a punição, né gente, Deus permite, que isso aconteça, que foi o inimigo, entrou no coração dele, para fazer isso, para arrasar com seu pai, mas é permissão de Deus, porque ele pecou, ele estava aí agora, vindo as consequências, do seu pecado, do seu pecado, senão ele não vai resistir, vai morrer, aqui gente, é o Moraes, tá, aí ó, entra aí, para os Moraes, tá, senão ele vai morrer, vai lá e faz o rolo, para ele, a Bíblia diz gente, que quando o Tamar, entrou na casa, que ela começou, a fazer o rolo, para ele, ele mandou, todos abandonarem a casa, e fechou ela, lá dentro, fechou ela, lá dentro, e, e pegou ela, e estrupou ela, mas quando ele acabou, de fazer sexo com ela, de estrupar ela, ele tomou um ódio, por ela, mas um ódio tão grande, que ela mandou ela sumir de lá, e ela saiu sem rumo, que ela não podia ir para casa, porque ela tinha perdido, a vendidade, para o irmão dela, né, e ela tinha que ser apedrejada, ela, tanto ela, como o irmão dela, tinha que ser apedrejada, mas Davi, sendo rei, não tomou nenhuma, atitude, dessa forma, Davi, por mais que ele era rei, ele tinha uma atitude, é filho, é filha, ou não é, tinha que ser apedrejada, mas não tomou atitude, ele ficou triste, ele ficou, é, reclamão, triste, mas, porém, não fez, não tomou nenhuma atitude, ele não puniu seu filho, com a morte, ele não puniu a sua filha, também, então, ficou isso por isso, lá o tempo passou, e poucos anos depois, Davi, a Bíblia diz que Davi ficou chateado, ficou muito nervoso, bravo, chateado, mas não tomou nenhuma atitude, mas não tomou nenhuma atitude, deixou como está, e ali, passou, quando foi, logo depois, a Bissalão, que era um dos irmãos, de Tamar, e era irmão de Aminão também, filho de Davi, é claro, ele, ele projetou uma festa, na sua casa, e chamou a todos, Davi não foi, o irmão de Davi não foi, mas Aminão foi, mas isso era para, atrair Aminão para a casa dele, quando Aminão estava na festa, ele pegou, e matou Aminão, olha o castigo, olha as consequências do pecado de Davi, aonde é que está chegando agora, e aí, a Bissalão, ainda foi, ainda tomou o reinado de Davi, Davi teve que fugir, tomou o reinado de Davi com preto, com as mulheres, com as minas, tudo, e Davi teve que fugir, depois Davi, fugiu, e fez um exército para ele, veio, e tomou o seu reinado novamente, então, eu quero dizer isso, o que eu quero dizer isso para vocês, eu quero dizer que, eu quero dizer para vocês, que mesmo sendo rei, escolhido segundo o coração de Deus, como Davi, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo, guiado por Deus, mas se você pecar, você tem as consequências, e é isso que aconteceu, as consequências veio, e as consequências, foi muito pesada da vida de Davi, porque a ponto de Davi, chegaram na virada do poço, e ele vê um anjo à direita dele, aparecendo na frente dele, com a espada, e ele diz, pede três coisas Davi, para que Deus possa, livrar a sua vida, você tem três opções, ou a praga sobre o seu povo, ou a morte da sua vida, tirar a sua vida, ou você, vou mandar outros, outro rei, te atacar, e te levar como escravo, ele falou assim, dura cair na mão dos homens, eu prefiro cair na mão do Senhor, e perdoa o meu povo, meu povo não fez nada, foi eu que fez, foi eu que pequei, contra ti, somente contra ti pequei, Davi pediu perdão a Deus, porque dizeram que só ele tinha pecado, o povo não tinha nada com isso, o povo não tinha pecado com Deus, o povo não devia a Deus, mas ele sim, ele comprou a sua, ele declarou a sua culpa, e quando ele declarou a sua culpa, foi aí que entra, que Deus pediu ele para fazer, um tempo de adoração, aquela coisa toda, aí apareceu lá, agora fugiu o nome do homem, e ofereceu ele o terreno, para fazer, o tempo, construiu o tempo, ele precisou ir de mim, construiu o tempo do meu Deus, num lugar que não me custou nada, eu compro o terreno, ele comprou o terreno, e aí, ele deixou esse terreno, mas ele mesmo não pôde fazer o tempo, porque a mão dele escurria muito sangue, mas Salomão, que nasceu de Betseva, filho de Betseva, que o outro morreu, então Salomão ficou sendo primogênito, aí Salomão ficou encarregado, de construir aí, o templo, o templo de Deus, na parte da terra, o templo de, lugar de adoração, ele, aí, 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 Davi, fala de Salomão, 51, lei lá, o Salomão, você vai ver, ele pediu perdão a Deus, mas não parou por aí, e, Israel, gente, sempre era atacado, pelos filhos de Deus, pelos, 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 pelos midianitas, né, os midianitas também, atacavam também, o povo judeu, né, o povo hebreu, mas, porém, Davi agora se encontrava, a Síria também, né, agora cercado pela Síria, o, o exército mais perigoso, o exército mais forte, e, e, é um país que mais, temia, o povo temia, era a Síria, e aí, agora ali, está cercado, num vale, os soldados da Síria, nos montes, e ele não tinha como sair, e aí, faz o Salomão, 121, exatamente, Salomão, 121, ele levanta o Salomão, 121, naquela hora, eu levo os olhos, para o monte, de onde virá o meu socorro, o meu socorro, vem do Senhor do Exército, pelos céus e a terra, aleluia, glória a Deus, então, ele disse, que o socorro dele, viria, do Senhor do Exército, pelos céus e a terra, os céus e a terra, foi feito pelas mãos, de Deus, e aí, ele, combateu, o seu inimigo, e ele venceu, a guerra, o poder que há no nome, de Jesus, tá bem, então, eu quero deixar para vocês, que nós, não, não devemos pecar, nós temos que vigiar, para não pecar, mas, João falou isso, João, primeiro, a João fala, olha, filhinhos, não pequeis, mas, se, pecar, mas, se, pecar, olha aí, tá, mas, se, pecar, nós temos um advogado, no céu, que é, Jesus Cristo, o Salvador, amém, então, se nós pecarmos, diligentemente, sem querer, sem saber, inocentemente, nós temos, um advogado, no céu, que é, Jesus Cristo, para nos proteger, nos guardar, de todo pecado, poder que há no nome, para nos proteger, também, olha o perigo, gente, olha lá, olha, ele acabou, de fazer a ultrapassagem dele, mas, não resta, não resta, quase que, e o cara da carreta, não saiu fora não, tá, o cara da carreta, não abriu nada, nem um palmo, para ele, manteve em cima da faixa, ali, gente, pega no pico da carreta, roda, e entra debaixo da outra carreta, ou para lá no meio do mar, todo mundo, é, o cara não pensa não, né, para a misericórdia de Deus, né, mas é isso aí, meus irmãos, Davi, ele foi um homem, segundo o coração de Deus, o bicho que usa o Saul, né, e Saul, ele no início, começou, governando bem, né, reinando, né, reinando bem, mas, porém, no meio do caminho, ele desviou, começou a adorar a deuses pagãos, Saul, a ponto de Samuel, preocupar muito com ele, Samuel era o profeta da época de Saul, viu gente, e foi Samuel que ungiu, Saul, como um rei, na parte da terra, primeiro rei homem, porque o rei de Israel era Deus, mas, como eles não via Deus, né, então, eles queriam um rei, como as outras nações, aí eles levantaram Saul, e Saul fez tudo errado, no final, né, no final, é a ponto de correr, em cima da sua própria espada, né, ele dobrou em cima da sua própria espada, e tirou a sua vida, sem que for a sua vida, então, o senhor quer dizer o que, esse cara aí que passou lá naquela hora, quer ultrapassar a espada, né, então, foi Samuel, o profeta Samuel, que ungiu Saul, e automaticamente foi o profeta Samuel, que ungiu David também, que é filho de Jessé, que tinha 12 filhos, né, aí quando ele chegou lá, e Jessé vem trazendo seus filhos, Abinadab, eu não sei o que, Gade, os mais velhos, forte, viril, trabalhava no exército de saúde, aí quando ele chegou, mas Deus olhou, falou para Samuel, Samuel não olha para a aparência, é, aquele que eu te mostrar, este você unge como rei para mim, Israel, aí Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, gente, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, e ali, nas malhadas, né, ali quando veio Davi, disse, olha, você tem outro filho, né, ah, tem, eu tenho mais moço, mas ele está no pasto, cuidando das ovelhas, Davi, gente, era um filho mais, desdeixado da casa, era o melhor, era o menor deles, ninguém valorizava ele, diz que ele era um sardinha, branquinho, era, era cuidador de ovelha, para ter valor mesmo, respeito, tinha que ser um general de guerra do Saul, tinha que ser um capitão, um comandante, né, é, de guerra, do rei Saul, aí sim, aí ele tinha um valor, mas só que Davi era pastor de ovelha, e era muito jovem, aí Samuel, chama ele para mim, quando chamou, o Espírito Santo de Deus falou para o Samuel, é esse aí, aí Samuel ungiu ele como rei, aleluia, e aí correu tudo segundo a vontade do Senhor, e não a do homem, tá bom? E assim, foi a vida de Davi, diante, diante, de Deus Todo-Poderoso, quando o Saul ficava doido lá, um espírito maligno que Deus enviava sobre ele, aí ele tinha que chamar Davi, e Davi tocava um instrumento de corda, e o espírito maligno saía dele, aí no outro dia, o espírito vinha de novo, invadia Saul de novo, aí Saul mandava trazer Davi, e Davi, Samuel odiava aí a arpa, e ele, e o diabo fugia dele, era desse jeito, é muito importante a gente entender a Palavra de Deus, porque ela tem um enigma muito forte, a Palavra de Deus tem um enigma muito forte, certo? Exatamente, porque a Palavra de Deus tem um enigma, um poder muito forte, muito forte, que faz a gente estremecer, então por isso que eu gosto de evangelizar, pregar o Evangelho, e espero que todos vocês, reconheçam a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, que vocês reconheçam, que vocês possam entender a vontade de Deus, na face dessa terra, através do Velho e do Novo Testamento, porque um fecha o outro, o Velho Testamento, ele abre o leque, e o Novo Testamento fecha o leque, completa, completa aí a, a necessidade de nós cremos, que a Palavra de Deus, ela se renova todos os dias, a Palavra de Deus se renova todas as horas, tá bom? É, mesmo assim, tá vendo meus irmãos, ali ó, é, tava quebrado ali, entupiu a, a poeira né, aí a água passou por cima, quebrou o asfalto ali, aí agora eles tão terminando de arrumar ali, vocês viram ali né, nós estamos quase chegando aqui em Pontos Volantes, viu gente, eu quero deixar um abraço especial para Pontos Volantes, Monte Formoso, tá, um abraço especial para todos aí, de Monte Formoso, eu não conheço lá, mas tem uns seguidores meus, que dizem, olha, manda um alô você aqui, para Monte Formoso, um abraço especial, viu, que Deus abençoe vocês, eu creio que de Monte Formoso, sai lá em Almenaro, sai lá em Jequim Joaíma, em Jequim Joaíma, sai de todo lado lá, ó, Glória a Deus, Aleluia, Monte Formoso, Monte Formoso, eu não conheço, diz que é alta aí a serra, hein, que sobra pra cima, diz que é muito alta, chegando aqui, eu posso rolar, viu gente, vou deixar gravar aí, aí, e aí e aí e aí A Ilha Glória A Ilha Glória Pra sempre Aí entra pra Monte Formosa aqui, ó Entra à direita aqui, ó Pra ver essa ponte, viu? E sobe com uma serrona aí, viu? Uma serra muito alta E sobe pra Monte Formosa, tá bom? Um abraço aí pra todos vocês Pontos volantes aqui, um abraço Para o Alberto Carlos, né? O Carlos Alberto, Carlos Alberto O Betinho, o Betinho, um abraço E tem o Betinho Que é lá de Itaubim também, tá? Um é um, outro é outro, tá? Um abraço especial aí Deus abençoe o Betinho, o pai é amigo dele E todos os demais que me acompanham aqui Neste canal, dessa cidade maravilhosa Que é Pontos Volantes E também É... Itaubim, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu gente? Um abraço Exatamente isso Beto 116 aqui Passando pelo Contos volantes E atualizando aí Essa estrada Maravilhosa pra vocês, ó Maravilhosa, cheio de buracos Vendo aí o buraco aí, ó Buraco fundo O ponto dos volantes é o que liga Exatamente E aí E aí E aí E aí E aí O que diria por ele Para ele São todas as coisas Gente, ali, olha, aquele portãozinho ali à direita Não dá para ver mais não Mas se você analisar no vídeo, você vai ver Ali morava um motorista que trabalha na Gontijo E foi Trabalhava na Gontijo Foi em 2001 2001, saí de lá de 2002 Final de 2002, entrei aqui em 2003, né? Em 2001, no setembro, mais ou menos, novembro de 2001 Ele estava de férias Esse menino que está de férias Ele estava de férias E aí Eu estava Aliás, ele estava de férias Não, eu estava de férias Eu estava de férias E ele rodava para Belo Horizonte, né? Ele trabalhava aqui no setor de Itaubim E aí ele rodava para Telfotone, né? Fazia homenagem à Telfotone Aquele homenagem a São Paulo Que aí o motorista pegava e levava até a Embaladares, né? Pegava aqui, ó Itaubim Um trazia lá de Almenara Eles juntavam os passageiros lá do saldo da divisa Num ônibus, é motor dianteiro, né? Lá da gente está de chão Trazia Almenara, Almenara embarcava E ali eles Embarcavam e vinham até 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 aqui, Itaubim Itaubim Pegava o motorista e ia até a Embaladares Embaladares pegava outro motorista E aí ele foi nesse horário, né? Foi até Belo Horizonte Aí ele estava vindo de Belo Horizonte para cá Um horário federal, né? Horário federal Horário interestadual E eu estava de férias Estava lá na roça capinando, gente Estava limpando o quintal todinho de banana Já estava terminando o quintal já Já estava faltando Só uns 3 dias de serviço para terminar lá Capinando mesmo, linchado o dia inteiro O mês todo As férias todas Aí eu estava lá E quando E quando Eu vim lá do mato Que eu cheguei na casa do meu pai Meu pai tinha um telefone celular Um daquele grandão E a minha irmã comunicava com ele Minha irmã que morava lá no centro Ela comunicava com ele Sempre Meu pai Aí Quando eu cheguei na casa do meu pai A minha irmã estava ligando para ele Estava conversando com ela Aí ele falou assim Olha, conversa com o Geraldo aqui Aí eu fui conversar com ela Ela falou assim Olha Eu estive lá no hospital Que ela ia muito Ela ia para o pastoral de saúde, né? Ela ia lá orar Ou rezar, né? Porque ela era católica Ela ia lá rezar lá no hospital E aí Dizia que chegou lá E vi um rapaz chegando lá Da Gontijo Sendo trazido Para o hospital Isso era umas 5 horas da tarde Melhor, eram umas 2 horas da tarde Isso na hora que eu Cheguei da roça E era umas 5 horas da tarde Que eu estava conversando com ela Com o celular do meu pai O pai tinha comprado aquele celular Há pouco tempo Mas para estar aqui Não tem nada Aí eu falei com ela Mas como é que ele era? Ele é alto, forte, de bigode Ah, então já sei quem era Aí eu não tinha carro não, gente Eu tinha Eu tinha uma bicicleta Não tinha carro não Aí eu montei na bicicleta Tinha não Ainda tenho ainda, né? Ainda tenho a bicicleta ainda Essa Olha aí, coragem Vai não Ainda tem a bicicleta Ela é 96 Essa bicicleta Bicicleta de marketing Primeira bicicleta de marketing Eu comprei Está lá ainda guardadinha Rodando ainda Toda a filézinha Toda realizadinha Eu gosto de pedalar nela E ali Eu peguei a bicicleta De Cia Lá da roça Cheguei aqui em casa Tomei um banho Peguei a bicicleta De Cia Lá para o hospital Da 9 quilômetros Lá de casa No hospital Aí eu pedalei para lá Cheguei lá Tinha bicicleta na grade Lá do hospital E entrei lá dentro Tem que vai ser a enfermeira Aí eu vi o uniforme dele lá Minha irmã tinha falado Olha, eu vi esse Ele estava de uniforme Da contígio e tal Diz que ele passou mal Aí cheguei lá Fui informar direitinho E tal Aí as meninas perguntam Você é o que dele? Eu sou colega Amigo Trabalho na mesma empresa Só que eu moro aqui Doitérios E ele não mora aqui Ele mora lá em pontos volantes Onde é isso? Sério? Lá Lindo É Sertão Norte de Minas Norte de Minas Sentida Bahia Você passa lá Só falei assim com ela Aí ela foi E foi lá para dentro Então E aí ele estava Tava no soro Dormindo E aí colocaram Aquela Negócio na nariz dele Oxigênio Para ajudar o pulmão dele Para não dar ele respirar E tal Aí eu cheguei lá Conversei com ela E tudo Aí ela falou A roupa dele Está aqui Ele passou mal Na direção Do ônibus E aí o passageiro Que estava Na frente lá Deu socorro Para ele Ele colocou Enfiou o ônibus Dentro do mato Lá na frente do ônibus Na canaleta E parou Porque quando ele viu Que estava a passar mal Ele diminuiu A velocidade Tirou a velocidade E jogou o ônibus Na canaleta Aí parou lá Aí o passageiro Providenciou Socorrer ele Ele passou mal Na direção Aí eu liguei Para o governador Valadares Para o nosso Supervisor geral Que era o Roberto Carlos Liguei para ele E tal Conversei direto com ele Se não Quero conversar Com a supervisão geral Roberto Carlos Aí eles transferiram O telefone Para lá Aí expliquei A situação Aí eles mandaram Uma Uma UTI imóvel Para buscar ele lá O nosso plano de saúde Cobria tudo Nosso plano de saúde Cobria tudo Aí mandaram Uma UTI imóvel Então peguei ele lá Aí eu fiquei lá Até Dez horas da noite Continuaram com a UTI imóvel Chegou É Aí avisaram A esposa dele Aqui A esposa dele Foi para lá Para Valadares Eles trouxeram ele Para Valadares Que a sede da gotia Juntos em Valadares Era forte E é forte ainda Aí ele Ele sobreviveu Sobreviveu Cheguei lá E eles estavam mal tratados Eles nem queriam Cuidado do menino Do motorista Eu vi lá Que a médica A mulher Uma médica Que estava Cuidando Que estava Na direção Ah mas ele Tem plano de saúde Tem quem vai pagar Se não filho Pode fazer Que ele tem plano Meus irmãos Eu quero deixar um abraço especial Para todos ali De São João São João é a direita Ali nesse hemáforo Aqui nesse Nesse Parol ali A gente entra à direita Um abraço especial Para o Zé Galinha Lá em Belo Horizonte Para a irmã dele Que mora aqui Um abraço especial Que Deus possa abençoar A vida dela De toda a família E de todos aí Que moram aí No São João Quem mais Não sei também Que não mora aqui Mas está lá fora Que viu o meu vídeo E comentou Um abraço especial Para ele também Que Deus abençoe Então meus irmãos Aí tudo bem Aí eu Aí ele ficou Afastado Destruci a ele A última Foi lá E eu fui para Valadares com ele Não deixei ele sozinho Deixei minha bicicleta Trancada lá E vim com ele Para Valadares Acompanhar Aí depois Que eu vim para Valadares No outro dia A mulher dele chegou lá A mulher dele morava aqui É A mulher dele morava ali Aí a mulher dele Expliquei a situação Para ela e tal E fui embora Terminar minhas férias Né Mas É desse jeito gente A gente Pensa que não precisa Mas qualquer hora A gente precisa Tá Precisa 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 de um apoio Precisa de um E aí a mulher dele Ficou muito chegada A mim e os filhos dele O filho dele hoje Tem uma Acho que tem uma oficina ali Porque depois Quando eu saí da contígio E ele ficou afastado 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 Tá bom mas não Porque foi ABC Que ele teve E ele não me trabalhou Mas não Aí eu trabalhando Aqui na Pring Entrei aqui na Pring Estava aqui na Pring Já trabalhando Aí ele Ele descobriu Que eu estava na Pring Que estava tudo Quem encontrar comigo Aí ele tinha um Del Rey Del Rey prata Bonita É Aí ele me encontrou Ali antes de controlar Naquela oficininha ali Eu parei ele na oficininha Para procurar um paráfuso Lá com o menino Aí ele estava lá Com uma pneu Aí ele estava lá Arrumando pneu Nós conversamos E tal Aí eu expliquei a situação Disse Ah pai foi eu mesmo É Vou ficar sabendo Que alguém me deu socorro Lá E não sei quem é Não foi eu Que Fui eu que Vim lá da roça Fui lá na Fui lá no hospital Vim para a Vala D'Arras Com você Aí expliquei para ele Direitinho Aí ele disse Não vamos lá para casa Aí nós fomos lá na casa dele Passei lá Ficar conhecendo a esposa dele Aí eu expliquei para ela Direitinho Isso era eu mesmo Eu que estava lá no hospital Você chegou lá Aí eu fui embora Deixei você lá no hospital Em Vala D'Arras Para cuidar dele Eu disse Ah certo Porque eu não Eu não sabia quem era você Mas Eu estava tão preocupada Não Não era eu mesmo E aí gente Ficou chegado meu Com ela também Ele falava mesmo Qualquer coisa que precisar Aí ó É só me chamar ali Aí um dia O caminhão que eu estava ali Eu cobrei na loja de freio Vira o S Ali logo depois Da casa dele Aí ele me levou lá para casa dele Me trouxe aqui em Itaubim Para comprar as peças Mecânico Mecânico Para trocar E só foi Legal Deu maior força Que eu vá com você Então assim Tem que Tem que socorrer mesmo Alguém Se puder Se tiver jeito Fazer fácil Fácil que você nunca perde Aquilo que nós plantamos Nós colhemos Então eu gosto De plantar sementes boas Por isso que Jesus Usou aí A parábola Da semeadura Sementinha que foi semeada Vendo a estrada Passarinho comeu A outra foi semeada Em pouca terra Cresceu mas morreu E aí por diante E aquela que foi semeada Terra perto Deu 30, 60 100 por 1 Deu 100% Eu lembro gente Que em 2021 Eu tenho um vídeo O que eu fiz aí A água estava A verana aqui Passava para invadir a pista Eu estava indo embora Estava indo embora Aí no outro dia Ninguém passou mais A água invadiu aqui Invadiu lá embaixo Para cá Daquela Ponto de apoio Ali no fundo Ali era fundo Invadiu ali tudo Aí os caras da prancha No caminhão prancha Estava comprando 50 conto na época Para transportar Os automóveis Para lá e pra cá Mas muita gente pagou Muita gente estava Doido que indo embora Parado na filha De dois, três dias Esperando a água baixar Aí pagaram 50 conto Para atravessar E eles da prancha É isso aí meus irmãos Nós estamos chegando aqui Em Calvim Eu quero Eu vou encerrar esse vídeo Porque As imagens estão muito boas Eu gosto de tarde Bonitinha Mas Mas Nós estamos chegando Aqui em Calvim Eu vou finalizar Ela aqui em Calvim Comecei Um pouco antes De Padre Paraíso Já tem uns Três ou quatro vídeos Que eu pise Para colocar Para vocês não Ficar sem vídeo Eu preocupo muito Com vocês A A consideração Que eu tenho Para vocês De família Então Família A gente tem que estar Sempre alimentando No caso Aqui de vídeo Por isso Que Quando eu parar De rodar Eu vou ter que Batalhar Para ter vídeo Para colocar vocês Todos os dias Para vocês não Ficar sem vídeo Para vocês não Ficar opa E aí É gente, parece que eu tô com a garganta também, eu vi muita água gelada ontem lá em casa, tava uma batalha lá, carregando também uma terra de areia pra dentro, amoiado, maiado, 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 aí um pouco quente e água gelada, aí a garganta primeira que sofre. Tem que colocar própolis, vou colocar própolis nela, aí própolis, própolis elimina toda a infecção, própolis corta toda, tira rouquidão, tira tudo, certo? Daqui a pouco nós vamos passar ali, policial da viada, né, federal, o trevo de Almenara e Araçuaí, que é a terra do nosso amigo Paulo Gonçalves, é pra você, Paulo, alô, Jair G de Tinga. Um abraço. Essa madeireira aqui, ó, é do tio, ou melhor, é do tio, é do tio, não, é do pai da doutora Rinara, que fez o exame do Yuri, que descobriu a leucemia dela em Governador Valadares. Doutora Rinara, isso aqui é do pai dela, é, do pai dela. O pai da doutora Rinara, ela mora em Governador Valadares, lá na ilha, e o pai dela tem essa madeireira aqui. O Soelcio, é irmão do Soelcio, né, irmão do Soelcio, né, irmão do Soelcio, esposa da dona Angela, Soelcio que me ajudou lá, né, vem, manjou frutos pra levar pros meninos lá no hospital, nossa, a história é longa, tá? O Soelcio, só um abraço especial pra ele, pra dona Angela, pra professora Rinara, toda a família. E aí Itaubim é o palco do momento, viu? Itaubim, a terra do Betim, a terra do poupai, alô você Betim, alô poupai, alô você, Deus abençoe aí meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo aí, alô você, aqui é a Polícia Rodoviária Federal de Itaubim, Itaubim, tem Itaubim, tem Itatim, né galera, tem do Bintim, não tem oi, né, Itaoi, Itaoi, é não, é, estamos fazendo uns galpões grandes ali, uma fábrica de alguma coisa ali, um, fábrica de depósito, né, olha 700 ali ó, 700 da Pring, é, aí meus irmãos, aqui à direita, Almenara, a Iane, Mazu, a Laurecimato lá em Joaílma, Joaquinha da Lina ali, Almenara, né, um abraço para todos vocês, aí ó, BR367, é BR do buraco, gente, do buraco, muito buraco, tá, acabou a BR367, tá, tanto para lá como para cá aqui, para a Suaí, tá, para a Suaí que eles arrumaram um pouco, né, recapiaram um pedaço, não, mas aí eu quero deixar também um abraço para o Paulo, o Paulo Gonçalves e o Jair G, né, daqui da Itinga e Arasuaí, aí tá a pousada, né, das araras, pousada das araras, que eu não canso de gravar, né, de lá para cá, de cá para lá, ó, olha aí ó, as araras aí, à esquerda, né, um abraço especial para todos vocês aqui, talvinha, alô, sei, gente, eu acho bonito, é o verde, né, dessa época, né, que tirando dessa época, tudo seco, tudo urso, né, essa, essas árvores aí, essa, nossa, fugiu, ela, nessa época agora, ela dá flor, né, ela dá flor, tá vendo, tá tudo encopado lá, ó, tudo branco, já tá esbranquiçando, já tá enverdecendo, né, e aí está a ponte aí, problema do ano passado, ano espesado, aí o ano passado eles raparam ela aqui e arrumaram ela, ponte do rio, sobre o rio Jequitonha, viu, gente, sobre o rio Jequitonha, um abraço a todos vocês aí, gente, Jequitonha, você e o Jequitonha, é a ponte ou é o momento, é o palco do momento, é isto mesmo, e talbinha ao palco do momento, tá, isso aí, eu vou encerrar aqui, né, este vídeo, e talbinha aqui, gente, já tem vídeo demais aqui, tá, mas eu não canso de fazer vídeo aqui, é o que eu falo para vocês, né, e vocês também gostam de ver, né, cada dia diferente, hora diferente, palavras diferentes, né, e, e todos os dias, é dia de adoração ao nosso Deus, né, através da Tua Palavra, através da revelação de Deus, e aí nós vamos buscando, né, porque tem pessoas, gente, que estão doentes, e estão clamando mesmo, pedindo oração mesmo, desesperada, tá, e Deus tem feito maravilhas, tá, Deus tem feito maravilhas aqui, inclusive, é, gente já foi curado de câncer, né, câncer de mama, câncer de pele, tá, outros pediram oração aí, aí eu não sei qual é o problema, mas porém, eles, depois eles mandam o recado para mim, olha, pulando está bem, pulando está curado, pulando, tá, pulando foi, está curado, devido a sua oração, fala garoto, então eles, então eles, então eles, eles dão testemunho aí, que está curado, entendeu, então isso que é muito importante, dá de achar aí um abraço especial, fala garoto, todo mundo me conhece aqui, gente, o Carlos Danta lá de Aracaju também, é um que tem um testemunho muito forte, viu gente, muito forte o Carlos Danta e a Luciane Dantas, eles, estavam passando por dias difíceis, o Carlos Danta mesmo, né, ele fala que, ele fala que sou eu, não, mas é Deus que fez, é Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que, que tira, cura a doença, liberta de depressão, é ele, o que eu não tenho poder, eu sou intercessor, sou intermediário, como Moisés, foi intermediário daquele povo, diante de, de Faraó, Moisés foi intermediário, diante daquele povo, é, diante de Deus, né, para guiar aquele povo, para o deserto, assim, é nós hoje, nós intercedemos, buscamos, falamos, e, e, na época, a gente usava os profetas, Deus ouvia os profetas, igual eu falei, né, que os profetas chegavam lá no palácio do rei, eles recebiam banquetes, né, porque, seja notícia boa, notícia ruim, mas vinha de Deus, né, então, os profetas, ele ouvia Deus e falava para o povo, falava para os reis, para os sacerdotes, falava para a sociedade, mas, o sacerdote ouvia o povo, e falava para Deus, ao contrário, faz o contrário, um leva e o outro traz, né, um leva e o outro traz, então, isso é muito importante, entender isso aí, porque, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, tanto ela, movida pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, ela é, poderosa, para nos libertar e transformar, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu quero deixar um abraço para o Betinho, o Betinho mora lá, naquele cantinho, olha lá, olha lá, está vendo um prédio, cheio de janelinha, lá no canto, ele mora pertinho dele lá, diz ele, Betinho, um abraço, viu, esqueça de você não, meu irmão, deixa o meu like aí, deixa o comentário, compartilha, viu, por favor, tá, e eu vou encerrar aqui, com uma abraço para você, viu, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, por essa tarde maravilhosa, e eu quero também, colocar nas tuas mãos, a vida do Betinho, Senhor, porque ele está sempre pedindo, me orar por ele, que ele está com problema de saúde, ele está com problema na justiça aí, para, sobre algumas causas aí, então, o Senhor, que é Deus do impossível, atende as nossas necessidades, atende a necessidade do meu irmão, Betinho, porque ele está precisando, Senhor, faça a diferença, em nome de Jesus, tá, que a graça de Deus, esteja sobre a vida dele, e de todos aqueles, que pediram para me orar, todos aqueles, que estão enfermos, todos aqueles, que precisam de um toque santo, do Senhor, receba aí, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, que a minha fé, Senhor, faz com que o seu nome, seja, restituído, restituído, na vida desses, que me ouvem, através da minha fé, que move céus e montanhas, através da minha fé, que o Senhor age, na vida daquelas pessoas, que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo, para uma cura, ou para qualquer outro motivo, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos, amém.